Agora aqui nós vamos apresentar um amigo nosso aqui Ele tá invisível Mas eu vou apresentá-los Apresentar Pra vocês Aqui que a gente agora O parceiro nosso Eu tive a oportunidade de musicar algumas letras dele Pra ser gratado com uma amiga nossa, uma Silvana Garcia E aqui, o incrível O poeta O invisível Senhor Luan Brincadário Eu não era uma armazenca E nós propagamos as ideias Essa anúncia aqui foi a primeira Que eu tive a oportunidade de musicar Do senhor Luan de Carvalho E ela achava Quando aprendi a dizer sim Uma mensagem bem legal Bem alegre Quando aprendi a dizer sim A vida A neblina se desvaneceu O que antes era escuro Brincou Com a dor nos deixamos embalar Por não sonhos Quando aprendi a dizer sim É o amor Meu coração puxou Meu coração puxou Meu corpo se levou E pude Ora pro céu De joelhos E clore Por misericórdia Por misericórdia E credência Aqueles seres Angélicares Só faltavam guardar Só faltavam guardas Pra voar Quando aprendi a dizer sim Aortar o amizade E ao trabalho As lacunas da minha alma Fecharam o céu Recompondo meu corpo Recompondo meu corpo Antes Estou roído Pelo sofrimento O abandono De mim mesmo Quando aprendi a dizer sim A Jesus Cristo Uma alegria Que nunca era conhecido Assumiu o nome Seia sorrindo Liberdade Tchau, tchau, tchau dao, tchau e aí Sabe a competência deAK Amar com a verdade De que somente esse mestre tão maravilhoso e dedicado E que poderá nos salvar das trevas Que pegamos para ser futura do nosso ser Quando não soubemos sobreviver Aos regalços do caminho Quando não soubemos aceitar a miseria Em condição humana, filhos para seres apáticos A dor e ao amor Se quando eu caminhava pelo solo terreno Tivesse esbarrado com esse nobre irmão Talvez eu pra mim tivesse estilo de amor Sem palco Da felicidade, sem status, mas a paz Isso avisa Os visitários da consciência E quem sabia viver mais pela matéria Porque eu peguei no espírito E hoje a sede de um município Sim, 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 sim Que a gente salva o peritivo E hoje a sede de um município Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh